Oi gente, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta e no vídeo de hoje eu venho fazer no meu cabelo um banho de brilho. Nesse vídeo eu já vou responder pra vocês o que é o banho de brilho, como ele funciona, que resultado ele dá no cabelo, que tipo de cabelo pode usar, qual tipo de química pode fazer, tá? Então fica ligadinho até o final. Então se você quiser conferir esse tratamento, saber tudo sobre o banho de brilho, é só continuar assistindo. Bom meninas, eu vou mostrar o resultado pra vocês. Olha que brilho escandaloso que esse banho de brilho deu no meu cabelo. Deixou o cabelo hiper brilhoso, parecendo um espelho. Muito macio, super soltinho e suave. Você só vai precisar de três produtinhos, três coisinhas bem básicas, todo mundo tem em casa, se não tem é barato pra comprar. Então se você já é inscrito, muito obrigada. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, é muito simples. Clique aí no inscrever-se e já ativa o sino pra você receber as novidades, os vídeos novos no seu celular, sempre que eu postar, beleza? Então vamos lá para o nosso banho de brilho. Bom, o banho de brilho, gente, pra quem não sabe o que é o banho de brilho, é uma forma de tonalizar o cabelo e hidratar, tonalizar e tratar o cabelo ao mesmo tempo. Ou seja, você não vai só pintar o cabelo, você vai tratar ele também. Você pode fazer o banho de brilho utilizando uma tinta ou um tonalizante. Eu gosto muito de usar a Max Tom, que é um tonalizante, porque não agride muito o fio, não tem amônia, então deixa o cabelo mais suave. Só que dessa vez eu não encontrei a Max Tom. Deixa eu só falar uma coisa, quando você fizer o banho de brilho, esse resultado de brilho no seu cabelo vai durar por 15 dias, tá? Aí quando fizer 15 dias, esse resultado sai. Aí esse brilho você vai ter que reativar, refazendo esse banho de brilho, retocando a cor do seu cabelo, tá bom? Essa técnica, ela é indicada pra você fazer quando você tá retocando a cor do seu cabelo, a raiz do cabelo também, tá? Eu vou explicar depois como fazer isso aí. Eu usei dessa vez a Garnier Nutris, só que essa tinta, ela agride muito o fio, ela deixa muito ressecado. E eu nunca utilizo esse tratamento que vem, porque eu sempre acho que não é potente o suficiente, pelo menos pro meu cabelo. E a gota ficou aqui, na primeira lavagem eu não utilizei isso aqui, porque eu senti que eu precisava usar algo mais potente. Mas no passo a passo eu falo mais sobre isso pra vocês. Vamos para os ingredientes do banho de brilho. Você precisa de três coisas e a terceira coisa é opcional, tá? Se você quer fazer aquele banho de brilho pra fixar a cor, que foi o que eu escolhi, pra deixar o cabelo mais pretinho mesmo, mais preto azulado, você faz a misturinha sem o óleo, tá? Agora se você quiser tratar e só dar um brilho a mais, aí você utiliza o óleo, que aí ele vai tratar mais do que tingir, tá? Então você precisa só de três coisas, um óleo vegetal, uma máscara que seja hidratante, tá? Tem que ser hidratante que deixa o fio bem desmaiado, porque a máscara hidratante contém água e a água ajuda a fixar o pigmento, tá? A cor do cabelo. E o terceiro ingrediente é a tinta. A tinta, eu já mostrei, eu utilizei essa Garnier Nutrize aqui. Eu usei a 210, preta azulado. E de máscara eu escolhi a máscara da ProHawa, a Biomase. Essa máscara, ela tem um blend de óleos vegetais, então ela é super nutritiva. Ela dá uma hidratação profunda, ela, usando só ela, dá super brilho pro cabelo, deixa o cabelo já bem espelhadinho. Eu já mostrei o passo a passo pra vocês no vídeo anterior, então se você não assistiu, vai conferir. Eu vou deixar o link aqui pra você, um dos dois lados, tá? E aí, só esses três produtinhos. Eu vou usar só essas duas coisas, porque eu quero que tinga mais o fio, tá? Que deixe mais pretinho mesmo. O tempo de ação desse tratamento é 20 minutos, tá? Não importa o tempo da sua máscara, você tem que deixar 20 minutinhos. É importante, depois que você fizer o banho de brilho, você manter esse banho de brilho fazendo nutrições ou humectações, tá? Porque a nutrição em si, ela protege a cor do cabelo, ou seja, ele protege o pigmento, tá? Então, por isso é bem legal você fazer nutrição. A tinta que eu vou usar da vez é a Garnier. Aí vem a coloração, máscara colorante, a gota e o tratamento de abacate e a nossa oxigenada. Primeira coisa é você misturar a quantidade de tinta que você acha que o seu cabelo costuma consumir quando você faz, tá? A sua tintura, a sua coloração. E aí eu vou usar esse tubinho inteiro. A quantidade de oxigenada que vem é bem relativa. Eu vou usar ela, diz que é 67,5 ml. Vou usar essa quantidade toda. Essa máscara que eu vou usar é essa daqui, né? Bom, gente, eu esqueci de falar que antes de você começar a aplicar no cabelo, você tem que fazer a proteção pra que não venha tingir onde você não quer. Um exemplo aqui ao redor do cabelo, aqui no pescoço, em volta do pescoço, atrás da orelha e essa parte aqui em cima da orelha aqui também. É bom você fazer o quê? Aplicar um creme, não importa qual creme seja, só pra proteger e não pintar essas partes aqui. Senão fica feio depois, tá? Depois de fazer isso, você começa pintando o cabelo. É muito simples, você aplica como se estivesse aplicando uma tinta normal, tá? No seu cabelo. E aí você faz o tempo de pausa de 20 minutinhos, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês como ficou depois que eu enxaguei o cabelo. E aí depois de secar o cabelo, eu fiz a chapinha, né? E aí o resultado foi esse daqui. Realmente, gente, fica um cabelo assim, parece que você acabou de sair do salão. Você encontra uma pessoa na rua, vai perguntar se você veio do salão, porque fica muito brilhoso mesmo. Olha isso. Espelhado o brilho. Deixa um cabelo super leve. Não fica com cheiro de química, porque você usou a máscara junto. Não agride tanto o fio, porque você fez um tratamento ao mesmo tempo que pintou. E fica um brilho muito lindo. Eu amei esse banho de brilho. É um tratamento que você pode fazer a cada 15 dias, que você vai estar sempre com o pretinho azulado. Aí você vê que o cabelo fica um preto bem azulado mesmo. Por quê? Porque eu faço sempre de 15 em 15 dias, quando eu quero que ele fique bem pretinho assim, tá? E fica muito macio. A sensação é que você fez uma nutrição. Não parece que você tingiu o cabelo, sabe? Mas o cabelo fica muito soltinho, bem cheirosinho, com o cheirinho da máscara que você utilizar. Tá bom? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do tratamento de hoje. Se inscreve no canal se não for inscrita. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo do canal? Compartilha aí com as amigas, tá? Pra estar ajudando elas a tratar do cabelo também. Fica com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.